Só tenho que escolher um clube simples e divertido. Um que não tenha como dar errado. Como? Clube de breakdance. Clube de breakdance. Vai, Florzinha! Vai, Florzinha! Vai! Vai, Florzinha! Vai, Florzinha! Vai! Vai, Florzinha! Vai, Florzinha! Vai! Maneiríssimo! Maneiríssimo! Florzinha, tenho que dizer que você é demais. Se eu tivesse que dar uma nota pra sua dança, eu daria um 10. Que bom que temos o Centro Recreativo de Townsville pra expressarmos sentimentos como a dança. Isso aí! Nada vai atrapalhar a gente. Parem! O meu pai comprou esse prédio só pra eu poder expulsar vocês. Leiam o contrato e chorem. Ah, que sem graça. Peraí. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí, se liga, eu olhei o contrato na moral, sacou, a gente diz aqui que o único jeito de salvar o Centro Recreativo é com uma batalha de doça. Peraí! Agora é Florzinha contra mais grana! Já é! Já é! E aí, agora é Florzinha contra mais grana. Pega que chora, vai perder. Pega! Pega fora, garota! Não pare, seu corpo, não pare É assim que você dança? Então, olha só! O meu negócio é só Deu, deu Minha grana também chama Deu, deu Eu vou ganhando, gastando Dinheiro Tenta fazer melhor, MC Super Poderosa Agora a coisa ficou séria Ah, não! Que chato Você conseguiu, Florzinha, você mostrou pra aquela medida Pode ter ganhado a rodada, Florzinha Mas eu ainda sou a garota mais bacana da cidade Alguém quer o ponte desabitou? Ah, não! Agora é pro campeonato nacional Não pare, seu corpo, não pare Ai, eu não consigo Meus planos pro futuro terminam com robôs destruindo a terra Robôs destruindo a terra? E aí E aí E aí E aí E aí